Foi criado muitas regras sobre o cabelo natural e isso acaba por ser muito cansativo. Não podemos fazer nada. Antigamente estava tudo bem usar comida no cabelo, hoje não pode mais usar. A cana vai estar perdida nesse mundo de regras, de imposições e de padrões. Não faça quando é para agradar a outra pessoa. Hey guys, tudo bem? Bom, vamos já falar sobre a volta do alisamento e por que muitas crespas e cacheadas estão a desistir do cabelo natural e estão a votar para usar química no cabelo. Bora lá falar sobre isso. Nos últimos tempos, várias crespas e cacheadas voltaram a alisar o cabelo natural. E se é a função que eu uso o TikTok, provavelmente já visto algum vídeo por ali onde tem alguma crespa ou cacheada alisando o seu cabelo natural e a falar um pouco mais sobre isso. Quando as pessoas voltam a alisar o cabelo, normalmente alguns dos motivos que elas conturam é que o cabelo natural dá mais trabalho, dá muito trabalho cuidar do cabelo natural ou que não sabe, nunca entendeu melhor como é que funciona isso do cuidar do cabelo natural. Não se reencontrou, não se identificou com o seu cabelo crespo ou cacheado, que é um cabelo que gasta muito tempo, que gasta muito dinheiro ou que não se sente linda com o seu cabelo natural e quer também ser uma pessoa mais elegante. E, querendo ou não, isso da elegância está mais associado ao seu cabelo lixo quanto ao seu cabelo crespo ou cacheado. Eu pensei muito se eu ia falar sobre esse assunto ou não. Estou a ver alguns vídeos há muito tempo desse assunto da alisar o cabelo outra vez, de usar química, e eu disse, eu não sei se eu quero falar sobre isso porque o cara não faz o bem entender do seu cabelo. Mas, depois eu pensei, tá, eu falo sobre o cabelo, então eu quero mostrar o meu ponto de vista sobre esse assunto, o que é que eu acho. Até recentemente teve uma pessoa que me perguntou se eu voltaria a alisar o meu cabelo ou não. Então, a pessoa vem vir aqui e falar um pouquinho sobre a minha opinião, o que é que eu acho, é que eu acredito sobre esse assunto de eu voltar a alisar o cabelo natural, tá? Eu acredito que um dos principais motivos que as pessoas voltam a alisar o cabelo seja o fato de um padrão que foi criado onde o cabelo crespo ou cacheado é bonito se for de um determinado modelo, de uma determinada forma. E, gente, querendo ou não, isso acaba sendo uma prisão onde nós temos de ouvir um cabelo bonito é um cabelo sem frizz, é um cabelo sem volume, com um cacho bem definidinho ali, com um formato perfeito mesmo. E que se for de outra forma, não é um cabelo bonito. Então, isso aqui é um padrão que se foi criado. E, infelizmente, quando nós acabamos por juntar uma rotina cansativa de cuidados para manter nesse padrão e não conseguimos alcançar, acaba por ser frustrante e daí que muitas pessoas voltam a alisar o seu cabelo. Eu acho que foi criado muitas regras sobre o cabelo natural. E isso acaba por ser muito cansativo, gente. Quando nós começamos a cuidar do cabelo natural, a fazer big shop, redescobrir-nos melhor com o cabelo, quem somos nós com o nosso cabelo natural, teve várias blogueiras, sim, que partilhavam ali as suas dicas e nós fomos apanhando dicas de cada um e cada um. Só que tem um problema. Com a segunda blogueira, já falaram de cabelo crespo ou cacheado, temos também várias regras. Houve várias e várias regras e que acabou por ser muito frustrante e cansativo. Eu mesmo acho muito frustrante e cansativo esse monte de regras. Eu não sei quem inventou. Cada um chegou e colocou uma regra e do nada temos uma lista de regras ali para seguir para ter um cabelo crespo ou cacheado de uma determinada forma. Então, veio essas regras de não pode isso, pode isso, não pode isso, não pode isso. Uma regra que eu sempre odiei, que eu sempre achei patética, é a regra de não podemos colocar colher de metal dentro do pote, senão estraga o creme. Gente, o creme é feito onde? O creme é feito em algo que é de metal. Então, não faz nenhum sentido. Nunca gostei dessa regra, mas sempre foi uma regra patética. Aí veio esse monte de regras. Não podes fazer fitagem para fora. Se as crespas, deves fazer só o low-poo. Não podes fazer low-poo. Deves fazer co-wash sempre. Faz isso, faz aquilo. Se não és cacheadas, se não souberas o que significa BC, transição capilar, low-poo, co-wash, meditação, pré-poo, o CPE, fitagem, tesourinha, texturização, não és. Receitinhas caseiras são as melhores receitinhas. Receitinhas caseiras, não use receitinhas caseiras. Mistura ali um iogurto, um ovo ali com uma massa, vai ficar perfeito. Não, não dá certo isso. Tá, agora já não podes fazer isso, que não vai dar certo. Então, nós já acabamos de ver um tanto de coisas, um tanto de turbilhão de coisas acontecendo, um tanto de regras e ditaduras que foram chegando, e nós ficamos no meio desse mundo de regras perdidas. Gente, o tanto de pessoas que eu já vi comentando em vídeos, não pode bater a mão dentro do creme, não pode fazer isso. O tanto de gente tá ligado, cancela praticamente uma pessoa por causa que fez isso. É inacreditável. Então, acho que essas tantas regras que foram surgindo, que eu não sei de onde é que foram surgindo, acabou que deixaram as pessoas doidas. Não, nós não podemos fazer nada. Antigamente tava tudo bem usar comida no cabelo. Hoje não pode mais usar comida no cabelo. Fazer receitinhas caseiras é deixar o cabelo maravilhoso. Não, receitinhas caseiras já não funcionam. Então, são tantas coisas, cada um vem colocando um pouquinho ali, e nós ficamos ali sem saber onde vamos, pra onde vamos, o que nós vamos fazer. Começou essa imposição do que é que nós devemos, o que nós não devemos fazer, que acabou sendo cansativo. Eu mesmo acho isso cansativo mesmo, de impor o que é que as pessoas devem fazer, que é que não pode usar isso no cabelo, devem usar isso, é errado fazer isso. Gente, é muito choque, muito cansativo, da verdade. Outra coisa também que eu acredito que muita gente se perdeu nesse meio de cabelo crespo ou caché, tabela natural de alguma forma geral, é o fato de ter vários produtinhos, não saber quais produtos usar. Será que pra eu ser uma crespa ou uma cachéria, eu tenho que ter uma loja, um soco de produtos em casa? Será que eu tenho que ter um monte de escovas, um pra se embaraçar o cabelo, um pra fazer fitagem, um pra fazer isso? Então, talvez que é tanta coisa. E, gente, ninguém, ninguém aqui tá com esse tempo todo pra fazer isso. Outro motivo que eu acredito que seja um dos motivos que muitas pessoas estão a votar a alisar o cabelo, seja a parte em quem se estão a inspirar. Pode ser que sejas uma pessoa com cabelo crespo, tipo 4, e que tenhas como a tua maior inspiração no cabelo, uma blogueira, uma influencer com um cabelo tipo 3, que é bem distante do teu. Um tipo 3A, por exemplo. Pode comparar o tipo 3A com o tipo 4BC. Não tem nada a ver. Mas, suponhamos que tens como a tua maior inspiração no cabelo, essa blogueira, que não tem o cabelo nada parecido com o teu, fazes tudo o que essa blogueira faz no seu cabelo, mas não consegue ter um resultado igual ao dela. Acabas por te frustrar e por não ter esse resultado, e vai dizer, nossa, meu cabelo não corresponde bem aos tratamentos, meu cabelo não faz isso, meu cabelo não faz aquilo. E por que aquele cabelo dela é perfeito, o meu não. Então, acredito que é muito importante ter como inspiração pessoas que tenham o cabelo mais parecido com o teu. Quando eu digo inspiração, é em relação ao cabelo. Pode ser que nem ligas o cabelo da pessoa, mas a pessoa em si. Mas eu tô falando do cabelo. Então, se tens de uma pessoa que tem um cabelo tipo 4BC, vê blogueiras ali. Hoje em dia, o que é que não faz na internet? Há pessoas com vários tipos de curvaturas. E vocês podem encontrar vários que têm um cabelo parecido com o vosso. E se inspirar nelas para ter os cuidados que elas têm, fazer o que é que elas fazem. E quem sabe, aceitar melhor o teu cabelo. E fez bem de várias pessoas quando saíram com o cabelo alisado, passaram pela transição, eu acredito que muitas delas se frustraram ao descobrir que o cabelo dela é de um tipo que não estava à espera. Provavelmente entraram na transição para assumir o cabelo natural à espera, ter um cabelo cacheado, lindo, perfeito, maravilhoso, como as blogueiras. E acabou por ter um cabelo cresco que não define algumas partes, que é muito formoso, que é muito frisado. E se frustrou, não se identificou e voltou para o cabelo alisado. Outro motivo também que eu acredito que muitas pessoas estavam voltando a alisar o cabelo é o fato da moda, das tendências do ano 2000. Outra coisa também é isso da tendência do estilo da clean girl, que é um estilo bem mais elegante. Se nós abrirmos o Pinterest e pesquisarmos clean girl ou estilo elegante, o que é que nós vamos ver? Mulheres de cabelo liso. E, infelizmente, a elegância está associada ao cabelo liso. Ou, nesse caso, o cabelo liso está associado à elegância. Se é de uma mulher com o cabelo crespo como o meu, ou um cabelo bem mais volumoso, bem frisado, não pode ter um estilo elegante porque não combina. Então, daí, alisar o cabelo. E, provavelmente, para quem está seguindo uma tendência de um estilo mais elegante, vai se identificar melhor com o cabelo alisado, com o cabelo cresco ou cacheado. Eu já falei os motivos que eu acho que é um dos... é alguns fatores ali que influenciam as pessoas a alisarem o cabelo. Eu acredito muito que seja isso também. Mas, uma coisa que eu sempre falo, gente, é nunca entrar na transição capilar para assumir o cabelo natural. Isso não é algo que queres fazer. Muita gente, pode até comentar aqui embaixo, não tem ninguém. Cargondinho me perguntou lá no Insta, tipo, eu quero alisar o meu cabelo. O que é que achas? Eu quero voltar com o meu cabelo natural. O que é que achas? Eu quero fazer texturização. Eu quero usar química para soltar mais os cachos, para tirar o fator encolhimento. O que é que achas? Eu nunca disse, não, não podes fazer isso. Ou sim, faz isso. Nunca. Eu sempre falo, faz o que achares melhor. Tem dois termos ali que eu acho que as pessoas ainda não entenderam o seu significado real, que é aceitação capilar e liberdade capilar. Quando nós falamos de aceitação capilar, aceitar o cabelo exatamente como ele é, do jeitinho único que ele é, do jeito volumoso que ele é, do jeito frisado que ele é, do jeito nada perfeito, vamos dizer assim, que é um cacho perfeito, mais moldado, mais esticadinho, mais bonitinho. Não. É aceitar exatamente como ele é, exatamente com as suas imperfeições, exatamente como ele tem de ser, gente. É aceitar o cabelo natural e não dizer, ai, deveria ser mais disso, deveria ser mais aqui, deveria ser um pouquinho mais de frio, deveria ter menos volume. Não deveria ter feito o frio assim, tá? É aceitar o cabelo. Quando nós falamos de liberdade capilar, é a liberdade de fazer com nós nos bem entender no nosso cabelo, sem preocupar, o que é que as pessoas vão achar, o que é que cada pessoa acha disso. E nós também devemos entender que cada pessoa faz bem entender no seu cabelo, nós não devemos opinar sobre o que cada um faz no seu cabelo. Eu acredito que realmente são duas expressões, aceitação capilar e liberdade de capilar que as pessoas ainda não entenderam o significado. E enquanto não entenderam o significado, vão estar sempre fazendo o que é que a sociedade quer, o que é que os padrões querem, o que é que nós temos de seguir. Então, é o que eu falo, nunca fazes alguma coisa no teu cabelo porque alguém te disse pra fazer. Se és uma pessoa que alcança o teu cabelo, não aceita o teu cabelo porque tem um grupo de amigas que já tem o cabelo natural e estão a pressionar para usar o teu cabelo natural. Se não te sentes bem com o teu cabelo natural e se identifica de melhor com o cabelo alisado, fica com o teu cabelo alisado e pronto. Não é porque alguém tá dizendo nossa, devias usar o teu cabelo natural porque vais usar, se é algo que não te sentas bem. Exatamente o tamanho como se és uma pessoa que tem o cabelo crespo ou cachalho e se não te identificas, não te reconheces, não te reencontraste com o teu cabelo natural e preferes te ver no espelho e sentir bem melhor com o teu cabelo alisado, alisa o teu cabelo. Não é porque, ah, o que é que as pessoas vão achar? O que é que as minhas amigas vão achar? Não faça isso por outra pessoa, faça por ti porque no final do dia é o teu problema, é algo que é teu. Então não dá pena de outras pessoas para usar o teu cabelo como quiseres. Então é isso gente, é nunca fazer as coisas porque outra pessoa quer. Hoje em dia eu falo, eu me reencontrei, eu reencontrei uma jandira que estava bem perdida e eu sempre falo que foi muito mais além de cabelo. Eu desenvolvi uma autoestima, uma segurança, uma confiança comigo mesma. Todo o processo de reencontro, da transição capilar, foi toda uma transição de interior para exterior. Então por isso que eu digo, eu me reencontrei no meu cabelo natural. Hoje eu me identifico 100% no meu cabelo natural. Eu não trocaria nada no meu cabelo natural. Se der a vontade de escovar, fazer uma chapinha, eu faço e tá tudo bem porque é isso, é a liberdade capilar. Se tem vontade de pintar do vermelho, do azul, do amarelo, eu vou lá e pinto. Se der vontade de esticar, fazer uma escova, eu vou lá e faço. Se der vontade de colocar trans, eu vou lá e faço. Mas já porque eu quero, eu tô sentindo bem, eu não tô a importar o que as pessoas vão achar. Isso é que é a liberdade capilar. E enquanto não atingir a tua liberdade capilar, a tua aceitação de aceitar o teu cabelo como ele é e fazer o teu bem entender, sem preocupar, o que as pessoas vão achar, é claro que vai estar perdida nesse mundo de regras, de imposições e de padrões. E vai querer seguir o que é que a manada tá a seguir, tá? Então, eu acredito que não, o cabelo crespo ele não dá mais trabalho. depende do ponto de vista do que é dar trabalho. O que é que dar trabalho significa pra ti? Porque assim como pra ti, dar trabalho é fazer uma rotina, lavar, condicionar, passar uma máscara de tratamento pra manter um cabelo saudável, pra mim dá muito trabalho também. Passar uma química no cabelo e ir pra baixo no capaceiro, usar secador ali perto da orelha que queima o couro no cabelo. Isso aqui também dá muito trabalho pra mim. Então, dar trabalho é muito relativo. E eu acredito fortemente também que nós devemos parar e descomplicar as coisas o máximo possível. Hoje em dia eu falo que eu não faço receitinhas caseiras. Por que é que eu não faço receitinhas caseiras? É porque as pessoas começaram a falar que receitinhas caseiras não dão certo no cabelo. É porque as pessoas começaram a falar que não devemos usar comida no cabelo. Não. Se eu quiser usar, eu vou usar e tá tudo bem. Há uns meses atrás eu fiz a acidificação no meu cabelo com vinagre de maçã. Quer dizer, vinagre de maçã, mas pronto. Porque eu quis, assim como dá vontade de usar café e misturar com o maçã eu vou usar. Dá vontade de usar açúcar e misturar eu vou usar e tá tudo bem. Hoje eu não faço mais porque eu quero praticidade. E eu acredito que isso é o que nós todas queremos. Nós não estamos com um tempo para passar 3, 4 horas de uma rotina capirar porque, claro que nós vamos passar 3, 4 horas com uma rotina capirar e vamos dizer que dá muito trabalho porque nós não temos esse tempo todo. Nós temos vida, nós temos casa, nós temos trabalho, nós temos uma rotina com várias coisas para fazer e nós queremos agilizar as coisas em vez de demorar mais ainda. Hoje em dia o que eu faço é comprar produtinhos que agem mais rápido eu já faço lá no bairro mesmo uma hora já estou com a minha rotina pronta então não dá trabalho para mim. Até porque para mim o momento que eu tiro para cuidar do meu cabelo é um autocuidado. Eu amo fazer isso é um momento meu que eu sinto prazer mesmo em tirar esse tempinho para cuidar da minha para dar atenção em cada mexida do meu cabelo. Mas isso não quer dizer que é uma regra que também tem que fazer isso. Se queres fazer uma rotina rápida de 30 minutos vai lá no chuveiro passa um shampoo uma máscara que age em 3 minutos nem 30 minutos passa o colicionador finaliza não quer dizer que para finalizar o cabelo só tenda a ser mexinha por mexinha não finaliza da forma que quiseres. Importante é que te sentires bem o que é que estás a fazer e como eu falei enquanto nós não soubermos aceitar e entender como é que funciona isso nós vamos ficar sempre à mercê da pessoa hoje a falar o que é que nós devemos não fazer nós vamos acabar nos frustrando e claramente vamos voltar a alisar o cabelo isso não quer dizer que alisar o cabelo é algo ruim é algo errado não eu sempre falo eu sempre defendo que cada mundo é a fazer para bem entender no seu cabelo se é algo que te faz sentir bem que te faz te reencontrar que te deixe a tua autoestima lá em cima quando estás no cabelo de uma determinada forma faça só não faça quando é para agradar a outra pessoa tá bom é isso eu espero muito que esse vídeo vos tenha tido pensar um pouquinho mais sobre o assunto se a Joço conhece alguém que está nesse dilema alisar ou não alisar o cabelo manda esse vídeo ali para entender melhor eu tenho a certeza que alguma coisa que eu farei vai tocar com o coraçãozinho dessa pessoa bom é isso comenta aqui embaixo também a sua opinião sobre esse assunto de alisamento do cabelo natural o que é que acham o que é que não acham e caso vocês se reencontrarem com o cabelo crespo ou alisado comenta aqui embaixo me reencontrei com o meu cabelo crespo ou me reencontrei com o meu cabelo alisado e está tudo certo tá gente bom é isso esse foi o vídeo eu espero muito que vocês tenham gostado caso gostarem já sabem não se esquecem de avaliar clicar em gostei inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo por aqui e vemos no próximo vídeo tchau 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 tchau